Vem cá, só para tocar, para atacar. Dá um beijinho por mim, está bem? Próxima música. Não calque os poderes perdidos. Don't step on my toes. Vamos lá dançar um bocadinho, pessoal. Só que gosta de dançar. Não é que isso não ama, mas é quase. Vamo lá. Viva. Viva, viva. Faz as bufanas. Nossa, espera aí. Vamos. Vamos. Viva. 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 . Viva. Viva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.